E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero, primeiramente, agradecer a vocês aí pela participação, pelo incentivo e por estar com a gente aí em cada vídeo que a gente posta. É muito satisfatório ver que vocês estão acompanhando, estão curtindo e vão dando dicas também do que pode ser melhorado aqui no canal, conteúdos e tudo mais. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar essa parte que eu fiz do dedo aqui e você pode ver que essa imagem ela tem uma textura bem sutil nessa parte porque tem um leve desfoque. Então algumas regiões da foto, como essa aqui de cima, a textura é bem evidente. Aqui embaixo é uma textura mais sutil e mais desfocada. Então eu quero fazer esse efeito, dar algumas dicas aí do que pode ser feito para conseguir um resultado bacana e também compartilhar um pouco da minha experiência nesse desenho com esse tipo de textura aí, beleza? Fica aí que a gente vai mostrando passo a passo aí. Aí antes de começar eu quero mostrar também alguns materiais que eu vou usar com mais frequência nesse desenho, que são esses lápis aqui de algumas graduações como 2H, B, H. Esses são os lápis que eu vou mais usar nesse desenho, principalmente nessa parte que eu vou mostrar aqui para vocês. Também vou usar bastante o esfuminho, pincel, a canetinha borracha dessa Mono Zero da Tombow e também a borracha elétrica da Derwent que eu tenho usado bastante nesse desenho aí, beleza? Vamos lá então. Bom, começando então aqui o dedo, eu vou fazer esse sombramento da unha, começar ele com lápis 2H, depois venho trabalhando com o esfuminho e vou mesclando assim o lápis e esfuminho, trabalhando, deixando o sombramento bem suave. Aqui com o lápis HB da Mitsubishi, venho fazendo um preenchimento. Esse papel que eu estou usando é o Lana Bristol, é um papel bem liso, mas ele não é extremamente liso. Você repara que dá para ver uma certa textura bem sutil nele. Então eu vou trabalhando com o lápis mais claro, repara que eu estou usando o lápis 2H e o lápis HB e agora o lápis B. Às vezes eu uso esse lápis B, que é um pouco mais escuro, mas eu evito ficar usando graduações muito escuras para que o sombramento fique mais liso. Porque um lápis muito macio, muito escuro, ele deixa o sombramento granulado. E aqui, como é um efeito de desfoque, não quero que apareça detalhes de textura do papel, nem traças do lápis. Entende? Então quanto menos ruído, quanto menos textura, traças do lápis, menos defeitos, digamos assim, eu consegui deixar na hora de fazer o sombramento, mais vai dar destaque para o efeito de desfoque que eu quero deixar nessa textura aí. Então, lembrando, dois pontos importantes. Não é legal deixar traços, porosidade e nem manchas aparentes no desenho. As manchas têm que ser só aquelas propositais mesmo, aquela que você vê na imagem de referência e você faz igual no desenho. Mas manchas indesejáveis não é legal, porque esses detalhes eles chamam a atenção para quem está observando o trabalho e o efeito que você trabalhou, que é o principal, acaba ficando em segundo plano. E o que mais destaca é os erros que você cometeu na hora de fazer o preenchimento. Outra coisa importante também nesse tipo de efeito é as bordas. Tanto no sombreamento, quanto nos brilhos, repara que aqui bem de perto dá para ver que eu evito deixar os brilhos muito marcados, assim, o contorno muito marcado. Então eu trabalho com a borracha, depois eu venho quebrando um pouquinho em volta com o esfuminho ou então eu trabalho com a limpa tipos, que ela deixa um efeito mais suave. E aqui também com o lápis, eu deixo a ponta dele mais arredondada para que não fique aqueles traços muito definidos. Tem que ficar um traço mais suave e sempre bem de leve para depois o esfuminho poder espalhar legal. Porque se eu faço um traço muito forte, o esfuminho não vai tirar esse traço do lápis e vai continuar aquele risco aparente. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Pegar o grafite com o próprio esfuminho e ir trabalhando um pouco da textura dessa região aí direto com o esfuminho, como se eu estivesse desenhando mesmo com o esfuminho. Repara que eu uso bastante o pincel, eu vou esfregando bastante mesmo e essa borracha limpa tipos também está sendo bem legal nesse trabalho. Eu vou modelando ela conforme eu preciso e dando brilhos, pontos de luz, assim, de forma suave. Sempre observando bastante a referência, a imagem de referência ao lado para não deixar, aliás, para ficar bem parecido mesmo cada mancha, cada detalhe, cada brilho. É claro que eu não faço exatamente no mesmo lugar. Eu copio apenas a ideia. Então o que eu vejo lá eu tento fazer aqui mas não me prendendo a ficar copiando poros a ficar copiando cada detalhe mínimo no seu devido lugar, entende? Então eu copio, mas por cima mesmo conforme eu vejo na imagem de referência. Esse vídeo está com bastante cortes então os procedimentos aí eu mostro um pouco, já passo para o outro mas para mostrar mesmo o passo a passo mas não em tempo real, assim não mostra exatamente quanto tempo eu demorei nesse desenho, nessa parte aí. Foram horas e horas para fazer esse trecho que eu vou mostrar nesse vídeo curto. Então na hora que for fazer você tem que trabalhar com bastante cuidado vai e volta com cada ferramenta até que você veja que vai começando a modelar de acordo com como você quer o seu desenho. Entende? Você vai trabalhando com bastante cuidado mesmo com bastante atenção. Como eu já disse no início sempre evitando deixar marcas traço, porosidade e manchas indesejáveis no desenho porque esse tipo de efeito eu achei ele interessante por ser um desfoque assim de uma pele meio molhada então ela está com o rosto molhado ou levemente molhado a pele ali, o dedo também então ficam esses pontos de brilho só que eles ficam suaves porque eles estão desfocados então você repara que alguns pontos destacam mais, outros menos a textura se mistura com esses pontos de luz e é tudo muito suave então tem que evitar manchas e traços nesse ambiente. Agora aqui com a borracha elétrica da Derwent faço essa marcação ali do ponto bem preciso mesmo e depois eu venho suavizando com a borracha mano zero repara que aqui com a limba tipos eu suavizo o que eu fiz com a mano zero então é sempre essa ideia suavizar suavizar o máximo que dá todos os traços todos os detalhes textura, brilho tudo tem que ser bem suavizado bom então como você pode ver aqui já está finalizado essa região do dedo e eu tentei fazer assim bem parecido com a referência vou mostrar aqui ao lado você pode ver que a imagem ela já apresenta o desfoque mesmo então são manchas que a gente não identifica perfeitamente o que é então eu vou copiando essas manchas eu vou copiando os brilhos vou tentando deixar bem parecido olha bem de perto que eu tentei deixar o mais suave que eu consegui sem traços do lápis e sem porosidade do papel e aqui já partindo para o sombreamento a região ali indo para o nariz sempre nesse mesmo passo a passo o lápis o esfuminho o pincel tentando deixar tudo bem suave uma dica galera o esfuminho vou dar um zoom aqui para vocês verem a ponta dele quando está bem suja igual você viu aí ele acaba não espalhando muito bem o grafite mas depois que você lixa que ele fica limpinho de novo você consegue espalhar muito bem muito melhor do que antes então quando você vê que o esfuminho não está mais produzindo muito efeito você dá uma lixada nele que você vai ver que vai fazer toda a diferença na hora de usar vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto